Enquanto os apóstolos corriam, Nicodemos, o ex-fariseu, agora estava com cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra com aloés Para preparar o corpo do mestre para o sepultamento Mas como pode uma coisa dessa, pastor? A resposta é simples, quem teve um encontro com Jesus nunca mais será o mesmo O homem não pode ter um encontro com Jesus e não ser transformado O homem não pode conhecer a Jesus e não ser justificado, regenerado O homem não pode ter um encontro com Jesus e não ser santificado Duvidem de quem afirma ser o irmão em Cristo, mas que vive na mesma e velha natureza pecaminosa Se diz irmão, mas mente, toma emprestado, mas não paga, não devolve Vê seu irmão passando necessidade e não ajuda Não se interessa em ler a Bíblia, não ora, não adora, não evangeliza Não quer saber de igreja